Bem, eu quero fazer uma homenagem hoje a três pessoas muito especial na minha vida. Três pessoas que eu tenho uma honra e uma gratidão muito grande para falar do meu coração a vocês. Em especial, são três pastoras, pastor Milton, pastor Alex e pastora Alexandra, da igreja cristã contemporânea, a qual estamos juntos há um ano e pouco. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na igreja, era outro pastor e vocês tomaram posse da igreja no primeiro culto. Teve um problema na luz, um curto-circuito, não sei o que foi. E aí, quando eu cheguei para ir na igreja, o pastor Alex estava sentado e falou, ó, nosso culto vai ser na praça, na Praça da Cruz Vermelha. Então, eu fui adorar o Senhor, filmei, tirei algumas fotos e estava a pastora Alexandra dirigindo o louvor e o pastor amigo, depois, deu uma palavra abençoada. Hoje, eu quero dizer que vocês são muito importantes na minha vida, em especial o pastor Alex, um grande homem de Deus. Que Deus te abençoe, pastor Alex, pastora Alexandra, uma mulher de Deus, cheia da virtude do Senhor, cheia do poder, da glória do Senhor. E agora, em especial, o nosso pastor Hamilton, que é o homem de coração, de paixão. Se um dia o destino acontecer de nos separarmos de novo, mas a certeza é que nunca iremos nos separar como estivermos na glória, né? Então, como nós estivermos com o Senhor na glória, adorando, não haverá mais separação. Estou dedicando esse vídeo a todos os três pastores, em especial o pastor Hamilton, que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho, um respeito. E dizer a você, que você continue sendo, aos três, na verdade, vocês continue sendo essa benção. Esses homens cheios da unção, cheios do poder e da glória de Deus, que levam a palavra sem medo, que levam a palavra sem preconceito, sem barreiras. A todos os corações que precisam de uma palavra do Senhor. Eu só tenho motivo para agradecer a Deus e pedir que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês, que o Espírito Santo possa estar cada vez mais auxiliando vocês, né? Lembro que o pastor Hamilton, como chegou na igreja, teve muita rejeição, né? Muitas pessoas o rejeitaram pela forma dele pregar, dele falar, meio assim, assembleando. E onde eu me cativei por isso, que eu vim da assembleia, né? São muitos anos de ministério da assembleia, depois eu passei para a metodista mesiviana, onde eu já tocava na banda, cantava, dirigia, pregava, trazia a palavra também, aos domingos, às quinta-feiras. Então, quando eu cheguei na cristã contemporânea, a minha vida estava toda às avessas, sofrendo problemas familiares, me sentindo destruído. Então, como eu cheguei naquele lugar, o primeiro abraço, aquele impacto, sabe? Que mexeu do Espírito Santo, eu vi um povo adorando ao Senhor, falando em mistério, glorificando. Eu vi que ali era o meu lugar, né? Hoje, pelo trabalho, às vezes, fico muito longe dos cultos, do meu trabalho e etc. Mas, quero que você saiba, pastor Amir, que eu vou sentir muita falta, assim, um dia, porque acontece, né? O nosso ministério é grande, então, acontece de, depois, vocês irem para outro lugar, levar a palavra do Senhor em outro lugar, né? Vocês não são pastores, vocês vão aonde Deus quer, aonde Deus enviar, aonde o vento do Espírito Santo manda a vocês, vocês têm que levar a palavra, mas o coração vai ficar muito magoado, muito sofrido, porque a gente se apegou. Eu me apeguei ao Senhor, pastor Amir, pastor Alex, pastor Alexander, eu falo mais em especial, pastor Amir, porque a gente teve mais, um convívio muito mais junto, né? Mais perto um do outro, e isso foi muito importante. Então, pastor Amir, eu vou sentir muita saudade, que Deus te abençoe, que Deus te honre, né? Às vezes o pastor também tem os problemas particulares, sofre, busca o Senhor, às vezes a gente leva todos os nossos problemas para vocês, e esquece que vocês também têm problemas, que vocês são ser humanos igual a nós, que vocês choram, que vocês sofrem, que vocês têm desilusões, desapontamentos, mas que vocês saibam que Deus é o centro de tudo, e que o Espírito Santo é consolado e confortável a todos vocês. Então, pastor Amir, que Deus te abençoe, né? Eu tenho uma louvor bonita, que diz, pastor também é ovelha, apacentada por Jesus. Então, vem hoje trazer todos os seus fardos aos pés da cruz. Que Deus te abençoe, pastor Amir, pastor Alex, pastor Alexandra. Se caso vocês realmente partirem, que eu sei que pode acontecer isso a qualquer momento, eu quero que vocês levem esse abraço do irmão Maurício, um carinho muito especial. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, e que a sua vida continue dando frutos e mais frutos, que os seus lares venham a ser restaurados e abençoados a cada dia. Um grande abraço do seu amigo, irmão e membro, Maurício, tá bom? Que Deus te abençoe, beijo para todos.